Vovô! Oi! Aproveitando que a gente tá aqui no supermercado, bora fazer uma brincadeirinha? Vamos sim, meu filho. Adoro brincar com você. E sabe qual é a brincadeira? Não, não sei. Comprando um biscoito por telepatia. E é muito legal. E é legal. Olha, eu vou escolher quatro biscoitos e eu vou ter que esconder esses quatro biscoitos. A senhora não pode vir. Não posso. Aí depois, a senhora vai ter que escolher os quatro biscoitos, os mesmos. Não pode ser nenhum desigual. Nenhum desigual. Tem que ser os quatro biscoitos, os mesmos que eu escolhi, entendeu? Entendi. Então bora começar logo. Vamos começar logo. Então chega de relação, vai curtindo e assistindo. Então vovó, vai lá dar uma voltinha lá, os biscoitos. Eu vou escolher meus quatro biscoitos. Não é pra curiar não, viu, vovó Graça? Fica aí, eu tô de olho na senhora, viu? Pessoal, olha o tanto de biscoito. Mas dessa vez eu não vou enganar a vovó Graça. Porque como é que eu vou colocar um biscoito que eu não gosto só pra trollar ela, né, produção? Isso mesmo, tem que ser da sua preferência, né? Então hoje eu não vou trollar ela. Então coloque aqui nos comentários se ela vai acertar, pessoal. Eu acho que ela vai acertar, porque ela não conhece. Só que ela tá aí, né? Indica uma telepatia contigo, né? Será? Telepatia! ZUM! Bora! Digire. Vou começar pelo recheio de chocolate. Muito bem, deixa eu segurar. Não, isso aí eu acho que... Não. Você não gosta não, viu, Gaiatinha? Não, eu que eu tinha visto não. Recheio de morango misturado com chocolate. Meu Deus! Tem muito biscoito aqui, viu, pessoal? Meu Deus, eu tô impressionado com todos os biscoitos. Pois é, mas você tem que escolher só quatro, né? De sua preferência, né? Que você gosta. Lembrando disso, né? Que você... Esse biscoito aqui eu amo. Ele é muito gostoso. Muito saboroso. Não dá pra cá, então. Isso aqui é verdade. Ele ama mesmo. Eu adoro. Falei que esse social aqui é onde há problema, não foi? Uhum. Aí só tem uma... Creme Crack! É, Creme Crack, sim. Olha aqui. Isso. Ai, a coleção tá cheia de biscoito. Falta só um. Só um. Vinhozinhozinhozinho. Vai mais pra lá, Igor, ali. Lá no final lá, ó. Acho que deve ter um que tu gosta. Corre, 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 corre. Olha aqui. Eu ia caindo. Eu ia caindo. Biscoito maisena, Igor. Ai, ai, ai. Também dá pra ver. Eu já gostei lá na minha volta. Bota aqui, bota aqui. E vai chamar a tua avó. Corre pra chamar a tua avó. Dizer pra... Ixi, aliás. Vai se esconder. Toma. Vai esconder os biscoitos. Vai se esconder. Eu que vou chamar. Vai. Vai. Vai pra ali. Você que vai. Calma. Calma. Vai pra ali. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai que eu chamar a vovó. Fica aí. A vovó graça agora. A vovó graça. Oi. Agora é minha vez. É, a senhora vai... Lembrando, né? A senhora vai escolher... Quatro biscoitos. Só que a senhora acha que o Igor... Pegou, né? Só sabe, né? Das preferências aí. Mas mais ou menos, né? Mais ou menos. Eu não sei. Bota aí. Telepatia. Ai. É pra pegar três, né? Quatro. Quatro. Eu gosto de chacolade. Só se ele quiser, ele vai dar o lado. Mas é só quatro opções. Não é quatro biscoitos. Ah, sim. A vovó graça tinha pegado. Eu ia pegar quatro. Era a vovó graça. Era. Não é essa. Ai, meu Deus. O que é que eu faço? Tem muito biscoito. É muito biscoito. Muito mesmo. Mas não sei. Ai. Ai. Eu acho. Meu Deus. Será que eu... Eu tô aqui. Eu não sei, gente. Eu tô aqui, né? Não posso falar nada, né? Minha cabeça tá febendo. Ai. Creme. Ai, ele tá. Eu acho que ele... Bora ver, né? Tá faltando mais? Hum. Ali, peraí. Peraí, mas que eu só vejo aqui. Vem escolhendo aí que eu vou olhar aqui onde é que tá o Igor. Igor. Cadê tu? Cozado. Ei, esconde aí. Ela não vê. Ela tá indo pra cá. Vai pra lá. Vai. Sai, sai, sai. Dá tchau, pessoal. Tchau. Tchau. O que é que eu faço, gente? Ele quer demais. Eu não sei. Bota aí, mãe. Pensa aí que eu só acho que ele gosta. Qual é o absurdo que ele pega lá no mercadinho. Falta mais um, né? Pegou três. É, falta mais um. Como tá difícil. Tem que botar. Deixa eu ver. Vamos, Igor. Vamos, para. Vamos, vamos. Não, 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 não. O que é que eu faço? O que é que eu faço, gente? Eu já vi ele comendo esse biscoito aqui, gente. Bota aí se a vovó graça tá acertando, viu? Se a minha telepatia deu certo com a do meu netinho, Igor. Será, gente? Bota aí nos comentários, viu? Valeu, gente. Agora vamos ver. Vamos atrás dele, né, mãe, né? Vamos. Vamos, eu vou até da minha carreirinha. Olha, ele que tá aqui bem pertinho, ó. Ops, esconde, 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 esconde. Esconde, esconde. Olha só, viu, gente? Bora aqui. Bora aí. Vai. Uma, dois, três, três. Telepatia. Bora ver o primeiro aqui, ó. O primeiro. Aí, vovó graça. Primeiro. Eita. Eu não acredito. Primeiro acertou. Eita. Eita. Acertemos, gente. Telepatia. Ah, acertada. É, deu certo. Telepatia. Acertada. Acertada. E esse, gente. Esse aí tá muito fácil. Ah, esse daqui eu adoro ver errado, gente. Agora outro, outro, outro. Esse. Vixe, deu errado. Telepatia. Cancelada. Cancelada. Maisena passou, foi longe, viu, mãe? Maisena, Diego. Qual foi a outra, senhora? Foi tortinha, foi? Foi. E agora, ó, creme e caque. Ah, esse aí não tinha como errar. É, só mudou só o fabricante, mas tá certo. Valeu, né, pessoal, né? Valeu, gente. Ei, Igor. O que é que nós estamos, né? Com telepatia. Com telepatia legal. Muito legal, né, não, gente? É, pessoal, isso aí eu sou o Hugo. Só um, viu, como a vovó conhece o Igor? Olha só, gente. É, me conhece. Então, foi isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like e se inscreve no canal. E aperte o sininho das notificações, então. Vai curtindo e assistindo, vai curtindo e assistindo, vai curtindo e assistindo. Tchau, até o próximo vídeo. E se inscreve no canal da Vovó Graça também. Que é Vovó Graça. Não, brincando com a Vovó Graça. É, gente, brincando com a Vovó Graça. Vovó Graça.